As câmeras estão em teste em quatro viaturas da PRF há pelo menos seis meses. Com uma autonomia de até oito horas de gravação, elas conferem mais eficiência e segurança no trabalho policial. Vamos acompanhar o nosso policial em sua atuação, a partir da análise, dar mais segurança a esse policial e usar também as imagens nas situações cotidianas. Os veículos que cometem irregularidades, que em muitas abordagens, quando tu fala que não fez, até acha que fez certo e aí nós vamos ter como mostrar que ele agiu errado no trânsito. No início deste mês, uma delas flagrou a fuga de um motorista durante uma abordagem em Marechal Floriano. A carreta estava lotada de cigarros contrabandeados, carga avaliada em dois milhões de reais. As imagens mostraram que, ainda que nós tenhamos uma viatura policial, policiais treinados, há risco na atuação, há risco para a equipe que é capacitada, há risco para o cidadão comum, ele estando na rodovia. Nossos policiais foram quase atropelados ali naquela ação, deu para mostrar o risco do nosso trabalho e deu para tirar conclusões sobre a abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Ao todo serão investidos R$ 125 mil. Em até 60 dias, 50 viaturas da Polícia Rodoviária Federal espalhadas por todo o Estado contarão com a ferramenta de monitoramento. De acordo com o superintendente da PRF no Espírito Santo, as imagens também ajudam na identificação de possíveis pontos de melhora na conduta policial durante as abordagens e também servem como prova em casos de denúncia falsa contra eles. Toda a ação da polícia vai ter um registro. Nós tivemos casos de condutores que tentaram fugir da fiscalização, se envolver em acidente ou uma queda de moto e depois na audiência de custódia ou perante a justiça, ele diz que a lesão causada pela sua queda foi o policial que o agrediu. Então nós teremos como mostrar que não foi. Então as imagens permitem também a análise interna do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Então, vamos lá.